Foi necessário esperar quase 7 anos para a Band Studios lançar um novo jogo. O estúdio de Oregon, da Sony, foi responsável pelas adaptações portáteis da série Uncharted e Resistance, saltando para a Playstation 4 praticamente em final de vida, para a produção de um jogo original em 12 anos, depois da despedida da série Seafel Filter com Logos Shadow ainda na Playstation 2. Days Gone teve uma longa produção e foi uma espécie de calvário de 7 anos. Entre recusos e avanços, chegou mesmo a ser considerado vampireware e alvo de rumores de cancelamento. Mas esses dias negros já passaram e Days Gone chegou às lojas e é um dos principais lançamentos da Sony para 2019. A pergunta que surge rapidamente é... Valeu a pena toda esta espera? Days Gone é um jogo de ação da terceira pessoa, baseada num mundo aberto à exploração. Poderíamos facilmente retolá-lo como mais um, mas rapidamente notamos que esta aventura adulta, repleta de horror e com um apocalipse zoom e com um pano de fundo, tem elementos muito próprios e com diversas inspirações. E não vale a pena compará-lo com Last of Us. Grande a temática, nada tem a ver. O jogo tem uma história bem escrita, repleta de reviravoltas e com mistérios que obrigam os jogadores a cavar fundo para os descobrir. É uma aventura muito longa, com um mapa enorme para explorar que se vai revelando ao longo da história, com muitas atividades e missões para concluir. Agora que tem a tua atenção, vamos por partes. A Band Studios inspirou-se fortemente nas séries televisivas Sons of Anarchy e The Walking Dead para dar vida a este mundo devastado. O primeiro pelo protagonista e diferentes personagens serem membros de clubes de motardes, utilizando motos como uma exclusiva de locomoção. O protagonista é um otargo e está longe do típico herói bonzinho. Inspira-se num estereotipo de anti-herói, que tem de fazer o que for necessário para sobreviver. Mas claro, baseado num código moral. Mas é a série The Walking Dead que este jogo mais se inspira. E não são apenas os zombies ou os infetados que servem de moto, apocalipse e a queda da civilização. É a forma como as bases de sobreviventes se organizam, espalhadas pelo mapa de forma independente. Lembras-te do Hilltop, Alexandria ou The Kingdom da série televisiva, cada uma com os seus líderes e personagens principais? É semeante em Days Gone, cada uma com uma reputação independente que é necessário ganhar e cada uma com uma conta de créditos que servem de pagamento aos trabalhos que fazemos respectivamente para este acampamento. As gigantescas hordas de zombies e The Walking Dead estão também representadas no jogo. Neste caso, os infetados parecem saídos de um World War Z pela velocidade de locação e a forma de enxame com que se organizam. Ei, pobre! Estão aqui! É para já! Days Gone é um jogo negro, com uma atmosfera pesada, onde o perigo espreita a cada esquina. Sejam os infetados, como a presença dos Reapers, um grupo de humanos selvagens que veneram os infetados e querem ser como eles. Há ainda grupos de renegados que me olham a meios para fazer emboscadas para nos capturar. A história tem lugar dois anos depois da explosão do Apocalipse Zombie e do dia em que Deacon St. John, o protagonista, se separou da sua esposa. Juntamente com o seu melhor amigo, Boozer, ambos sobrevivem como mercenários, fazendo trabalhos para os acampamentos, por vezes um pouco ambíguos, tais como salvar inocentes e enviá-los para uma das bases que optarmos, aquela que mais créditos nos pagar ou nos dê mais reputação sempre que necessitemos. A aventura apresenta uma estrutura livre, onde não faltam atividades, tais como eliminar ninhos de infetados, encontrar pontos de interesse e outros tantos colecionáveis espalhados pelo mapa. Ainda a base de um grupo científico para aceder, premendo a personagem com um upgrade físico entre energia, vitalidade ou fogo, que coloca a ação em câmara lenta durante a ação. Ainda hordas para enfrentar, acampamentos de arremogados para iluminar e outras atividades. Acreditem que para completar todas as regiões a 100%, terão pela frente dezenas de horas. E mesmo que optem por seguir apenas as missões de história ou quests escondárias, a aventura é bastante longa. Merda, vamos precisar de mais missões. Qual é a tua ideia? E já sei que não vai ser boa. Tu só passa pelo meio, atrás de todos aqueles que conseguires. E eu entro por trás, deixo por ali e encontro a oficina. Merda. E dás-me uns minutos para encontrar a peça que preciso. Dás a volta e faz-me. Depois de eu matar uns cabrões. Mas o melhor é a forma como os capítulos da história estão organizados, reservando-nos sempre muitas surpresas. Este não é aquele jogo que nos apresenta uma perspetiva do que vamos encontrar pela frente. Apenas as tarefas da região estão listadas como checklist, porque as missões principais estão sempre a aparecer na lista geral. E mesmo quando pensam que a história está a encaminhar para um ponto de conclusão, esta pode dar uma reviravolta e oferecer ainda mais conteúdo do que se estaria à espera. E neste ponto, o jogo consegue manter-nos agarrado, abrindo diferentes storylines curiosas para seguir, algumas delas com reviravoltas impressionantes. Há muita ambiguidade na narrativa, no que diz respeito às escolhas que o protagonista faz na sua jornada e as ações que é obrigado a fazer. E se inicialmente ficamos com a sensação que o protagonista é um otário sem escrúpulos e como tal até tem uma alcunha de Dick, no avançar da trama iremos conhecer as suas motivações, revelando-se bastante carismático. E não apenas Dickon, existem também outras personagens interessantes e a aventura dá a oportunidade de as conhecer um pouco através de questlines dedicadas. Obrigadas. Para brincar aos soldadinhos. Eu não sei, talvez, ouve-me, tens ar de quem acabou de chegar da merda, certo? Já, meu, onde, onde? Ok, eu estava a viajar com umas pessoas, mas separámonos. Por acaso viste esta pessoa por aqui? Não, meu, uuuh, mas ela é toda boa, eu ia lá, estás a ver? Ah, tenho de ir, meu, ver se tenho piolhos ou tipo uma cena assim. Boa sorte Dickens St. John. Porra, que novo. Porra. O gajo está todo fodido. Não se lembraria da Sarah nem que tivesse levado uma chapada dela. Sendo um mundo aberto à exploração, a moto é a vossa grande companheira de viagem. O estúdio conseguiu introduzir mecânicas que a tornam indispensável para a personagem, obrigando-os a tratar dela. No campamento, podes fazer upgrades nos seus componentes, desde melhorar o motor e introduzir turbos para que ganhe mais velocidade, ou trocar o quadro, os pneus ou os amortecedores para que seja mais resistente aos danos. E claro, introduzir sacos, munições adicionais e aumentar o seu depósito de gasolina. Sim, a moto avaria se bateres ou ter saltos violentos, ou caso de espalhos com elas depois de uma emboscada. E cada viagem gasta combustível, obrigando a comprar gasóleo em bases antes de partir na próxima viagem, ou então procurar em campamentos jarricanos com combustível. Mesmo o fast travel é traduzido no combustível gastariam se fossem mesmo a conduzir. Cuidado ao planear o destino da viagem, pois podem ter jarricanos no local. Se esta ficar sem combustível, podem sempre ir a pé às bases e pagar a oficina do serviço de recuperação. O mesmo se esta variar e não tenham no inventário sucata para a reparar. Interessante que o jogo apenas deixa fazer fast travel em rotas que não existem ninhos de freaks pelo caminho. Caso contrário, terão de os limpar primeiro. Se a partir desta mecânica de ter constantemente de a testar e reparar a moto poderia tornar-se aborrecida, sobretudo quando estamos com pressa, esta é tão orgânica e tão natural como se fosse real que quando das contas estás a fazer o planeamento das paragensas para atestar no meio do caminho e fazer pequenos desvios para procurar gasolina. E mesmo que o mapa seja enorme, os diversos pontos percorrem-se relativamente rápidos. E também apenas só podem gravar o jogo perto da moto ou em locais com uma cama, onde podes dormir para mudar a hora do dia ou curar a personagem. Quando der em conta, até vão ter a preocupação de deixar a moto afastada da ação e virada sempre pronta para uma folga estratégica. E é super divertido conduzir a moto. Os controles respondem bem, dá para dar grandes saltos e fazer derrapagens, não faltando munições de perseguições, onde é possível disparar para os inimigos. Falta-lhe mesmo algumas corridas, mas isso já seria um luxo para um mundo decadente em que o combustível é outro. Já te disse, fazemos recolhas por ti, mas não nos juntamos ao teu canto. Nos acampamentos, para além da oficina, irás encontrar também marcadores de armas, onde é possível adquirir novo armamento, desde que se tenha o nível de reputação necessário ou abastecer as munições. Há ainda uma cantina onde podes vender a carne nos animais caçados, ou mesmo as orelhas dos infectados que servem de troféus e prova da sua morte. Salientar que todos os acampamentos vendem coisas diferentes, sejam armas ou acessórios para a moto, incluindo elementos de caracterização. Por isso, convém subir a reputação com cada um. O jogo oferece elementos RPQ, com todas as mortes de combate ou objetivos concluídos oferecerem experiência à personagem. A cada nível, é possível melhorar habilidades em três áreas principais. Usa as armas, que as torna mais eficazes e diminui seu recoil. Há ainda a componente corpo a corpo, que permite fazer combos e tornar os golpes mais fortes. E por fim, a sobrevivência, para detectar melhor os elementos no ecrã, tais como as matérias-primas ou as plantas, por exemplo. As munições de umbundam, e terás de revistar todos os corpos dos inimigos em busca de algumas balas. Tudo o que utilizas necessita ser fabricado, sejam kits médicos, os cocktail molotov, explosivos, gadgets de distração, e mesmo as armas de ataques de proximidade, como ataques com pregos ou katanas, por exemplo. E estas armas gastam-se, consumindo materiais, sobretudo sucata, para serem reparados. Para encontrar os diversos materiais, é necessário abrir carros, investigar casas abandonadas, bombas de gasolina, tudo pode ser aproveitado. Desde garrafas, alarmes nos carros, airbags, pregos, etc. A sucata é a mesma matéria mais importante, porque é utilizada para construir e, sobretudo, reparar as armas. Mas também a mota, e é apenas possível transportar uma pequena quantidade. O jogo incentiva, sempre que possível, abordagens furtivas aos inimigos, sobretudo em áreas infestadas com zumbis. Estes são sensíveis ao barulho e até ao cheiro, tendo comportamento errático nem sempre possível de antever. A interface do jogo oferece um medidor de barulho e de um campo de visão que deves ter em conta durante a abordagem furtiva, seja caminhando agachado, escondido atrás dos obstáculos, entre moitas ou o escuro. Embora seja possível mudar a hora do dia para facilitar a abordagem de noite, por exemplo, quando se sentires confortável ao combate e aos inimigos, deixarás ter essa preocupação. Isto porque a inteligência artificial dos inimigos humanos deixa um pouco a desejar, sendo pura carne para canhão. É muito fácil iluminar e nota-se que os combates com as armas não foram o principal foco de abstenção do estúdio. Os confrontos podem ser finalizados em poucos minutos apenas correndo atrás dos inimigos com pau, visto que os seus disparos não tiram muito dano e são toscos a defenderem-se. Mas podes limpar silenciosamente todo o acampamento furtivamente, se tiveres paciência para tal. Claro que o barulho pode atrair os freaks e podes brincar, deixando-os limpar o acampamento por ti. E isto leva-nos às hordas, uma das mecânicas mais badaladas do jogo. Se vires um bando de centenas de freaks com uma onda, o primeiro conselho que dou é mantém-te à distância e foge. Volta mais tarde ao local, é muito difícil sobreviver a uma ordem sem planeamento, pois eles correm muito e a personagem tem uma barra de cetamina que limita a corrida. É necessário concentrar-nos zumbis em locais estreitos, arremessar coquetéis molotovs, disparar contra bidões de gasolina e qualquer outro elemento explosivo. Se possível, poderás atrair pequenas quantidades de zumbis e ir eliminando, até que o grupo se torne mais pequeno. Mas no geral, é das atividades mais desafiantes e demoradas para concluir no jogo. E acredito, não vais querer ficar encorralado com 4 ou 5 freaks, quanto mais uma centena deles. Mais uma vez, toma nota. Hordas, sempre que possível, é para ficar longe. Embora 10 segundos seja um jogo ambicioso, repleto de excelentes momentos, não está isento de problemas, e alguns acredito que sejam corrigidos com apatos de lançamento. Mas outros parecem mais graves de design. Veja-se, por exemplo, a lanterna de Deacon. Quando ligamos a luz, esta é projetada da personagem, mas sem qualquer lanterna ou foco luminoso. Mesmo quando viramos a personagem para um lado, a luz é projetada para o outro. Em 2019, estes são detalhes dados como adquiridos em qualquer produção, e é gritante quando falha num triple A. Apesar das armas penduradas nas costas do protagonista, as animações também não são as mais detalhadas quando se muda ao arsenal, e não há um botão de salto de livro, apresentando apenas um botão contextual para ultrapassar alguns obstáculos no cenário. Há outros problemas, como crashs esporádicos, algumas quebras de framerate na presença de hordas, por vezes demora no carregamento das texturas, e um ou outro ponto de interesse no mapa não deixa interagir. Estes são obviamente corrigíveis facilmente com apatos. O tempo dos loadings também espero que seja otimizado, porque além de serem longos, são recorrentes mesmo entre as cutscenes, o que retira a imersão. Da mesma forma, e já tinha reparado em anterior versões do jogo, mostradas publicamente, as passagens entre a jogabilidade e as cutscenes serem separadas por longos e cranes negros, o que mais uma vez retira a fluidez. Isto numa época em que os jogos com foco cinematográfico fazem transições perfeitas entre os filmes e a jogabilidade, como Uncharted, por exemplo, e Days Gone tinha tudo para ser uma experiência igualmente cinematográfica. Ainda que tenha estes diversos problemas, que devem ser apontados, estes não diminuem a qualidade do jogo, que é massivo. A Band Studio fez um excelente trabalho no que diz respeito à recriação de um mundo pós-apocalíptico zombie, utilizando como uma base a inspiração da sua própria terra natal, Band, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Como já havia explicado o Protor, quando esteve em Portugal, a região é rica em contrastes paisagísticos, entre ambientes montanhosos, densas florestas, apresenta grutas geradas por vulcões e, da mesma forma, tem um microclima dinâmico, onde onde pressa está sol como chuva intensa. O jogo oferece as suas condições meteorológicas dinâmicas, apresentando áreas com neve, cenários lindíssimos como cascatas ou zonas áridas desérticas. E se gostas de registrar os melhores momentos de forma de horror em locais mais tensos. Mesmo os diálogos, que optei por jogar em português, são aceitáveis. Fica, no entanto, o alerta de que, tratando-se de um jogo adulto, os palavrões e linguagem pesada sejam constantes. Days Gone é um jogo que surpreende, na sua geral, pela sua narrativa imersiva, repleta de reviravoltas, e uma forma de a contar, suportada por flashbags, para compreendermos mais uma vez as motivações dos personagens. É sobretudo um jogo com uma grande longevidade, sobretudo se decidirem completar a 100%. Está tudo muito bem organizados os menus, sejam as transmissões, os colecionáveis e até os troféus que podem ser consultados sem a necessidade de ir à dashboard da consola. A Band Studio conseguiu, sobretudo, criar um ambiente negro e pesado e bastante imersivo de um apocalipse zumbi. E sem dúvida, a dependência da nossa mod torna-a por si só uma personagem nesta aventura de sobrevivência. em Caso de Alisson. Um do dia estar Prideado... Em Caso de Alisson. Coração de Alisson. O dia estaria a partir de a Membro da Esquivar. Sua amigna se vêem direção e tem horas de torno a ser uma Edwards. com uma vez mais, essa efeira�ia é uma vez só de ficar. em Caso de Alisson. Esse projeto de Alisson. O dia está indo até amanhã, E aí I se garantizaram e o outro do dia. e a gente como rapido Não é Tchau, tchau.